Ah, droga! Não é pega! Não! Ae, caralho! É nóis! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mataspio E eu estou fazendo agora um gameplay especial de um jogo que saiu ontem É... Dive Kick, não sei se vocês conhecem Vou explicar mais ou menos aqui como funciona o esquema O jogo são apenas dois botões como você pode ver ali embaixo no menu Vou escolher uma história aqui só para mostrar como funciona. É um jogo de luta Ele foi feito Ele é um jogo independente mas ele teve campeonato em vários campeonatos grandes, tipo a IVA essas coisas E eu estava esperando muito sair esse jogo, ele saiu na Steam ontem à tarde É... Eu baixei, mas não tinha ninguém para jogar online Vou passar essa história aqui só para vocês verem como funciona É... tem pouca gente online ainda porque ele lançou recentemente É... basicamente é um um jogo de luta onde todos os ataques são... são dive kick que é... essa voadora para baixo É... são dois botões é o botão de pulo, que é o botão de dive e o botão de chute, que é o botão de kick se você aperta se você aperta o botão de chute quando está no chão ele pula para trás se você aperta o botão de pulo, ele pula reto e é isso é... cada um morre num golpe só e são cinco rounds quem conseguir acertar cinco dive kick primeiro ganha É... eu não sei se eu vou conseguir gravar muito bem porque tá vendo que tem uns lag assim eu vou tentar baixar a qualidade depois e depois eu vou tentar gravar gravar umas online ver se eu consigo achar alguém que tem online e é isso aí, acho que ele custa ele tá 17 reais e... não sei se vai ter DLC se vai ter mais coisas mas eu comprei porque faz muito tempo que eu tô esperando esse jogo ah, cês tão vendo que tem uma barrinha ali embaixo também que... quando enche meu Deus quando enche cê pode apertar os dois botões ao mesmo tempo pra usar o especial aquele G é um especial que cê usa quando cê tá no chão e o A é um especial quando cê tá no ar viu? ali eu gastei um especial e... parece bem besta mas na hora que cê tá jogando não, droga é, tem headshot também agora eu perco toda a minha barra de especial ela fica... ela fica amarela tá vendo? e eu fico um pouco mais lento agora eu uso o X Factor nossa é, vou ter que... vou ter que baixar a qualidade pra... pra gravar é... daqui a pouco eu volto aí então pessoal, agora é um teste de verdade ver se eu consigo gravar uma partida online enquanto eu falo senão eu vou ter que fazer... comentário... pós... não sei pós-commentary que é... tipo eu gravo jogando e daí eu faço comentário depois por cima vamos ver se funciona vamos ver se tá funcionando por enquanto eu tô tranquilo eu não falo com fuzzi lógica eu jogo com o dive por causa do... eu gosto especial dele o especial dele no ar ele cai mais rápido o especial dele no chão ele dá um pulo pra frente eu acho ele bem... simples de jogar então fica divertido agora tá indo contra o Redacted nossa toma essa então mas é então como eu falei são 5 rounds todo mundo tem 1 de vida droga todo mundo tem 1 de vida e... melhor de 5 3 oh ele pula na parede mano não sabia disso os personagens são bem... bem diferentes um dos outros tirando o dive e o kick viu o especial dele ele cai rapidão oh agora foi na costela mano é muito... muito tenso esse jogo mano Headshot agora ele fica sem a barrinha de energia dele e ele fica mais lento então é suave hehehe nossa primeira vitória aqui é... como eu comentei esse jogo saiu na Steam ontem ele tava por R$ 17 então se você gosta de jogo de luta é... pode pegar que é... é bem divertido pode parecer meio besta mas é bem legal é... os personagens são todos se vocês viram os personagens são baseados em... personagens de jogos de luta que tem dive kick é... os principais né... o dive e o kick eles são baseados no Yun e no Yang do Street Fighter tem tipo a Kung Pao ele é baseado no Kung Lao é... são baseados em jogadores famosos de jogo de luta dos Estados Unidos e tal então pra quem acompanha a cena acompanha os campeonatos assim vai ver várias referências e tem sempre essas mensagens no loading que geralmente são bem engraçadas então eu... eu recomendo bastante o jogo vamos ver agora eu já to ficando melhor no jogo acho que agora vai agora aqui os originais sem... sem pulo na parede sem nada droga vamo lá vamo lá agora eu to confuso vou dar uma fugida aqui droga vamo lá 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 vamo Toma essa então Logo na escápula Três a dois Ai, droga Ai Então quando eu encher a barrinha ele fica com esse Esse X-Factor Ele fica bem mais rápido É bom você consegue aproveitar Porque a maioria das pessoas acaba se perdendo Quando fica tão rápido Ai, droga, eu achei que eu tinha Eu tinha dado dive kick Se tivesse descido normal eu tinha pego ele Opa Ele vai pular a qualquer momento Ah, droga Não pega Não Aê, caralho É nóis Dois pra nós É, vocês devem estar estranhando a imagem do vídeo É que meu computador não estava conseguindo gravar direito Então tive que diminuir bastante a resolução do jogo E daí pra não ficar muito pequeno Ou ficar ruim por ficar todo esticado Eu botei esse efeito em volta Mas vamos pra próxima partida Aí, agora vai Eu vou tentar ir com o Mr. N Pra quem não É, é que ninguém imagine Ele é baseado num jogador de Um jogador profissional de jogos de luta dos Estados Unidos Que 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 ele é tipo Ele só se importa com o dinheiro Todo mundo zoa ele É legal dele que ele tem essa proteção No pescoço Então quando ele toma um headshot igual aos outros Ele tem uma proteção Tipo O primeiro headshot dele é como se fosse um chute normal Então ele não fica zonzo É, o problema dele é que os especiais dele são meio bosta Ele só Ele sai correndo Ou ele plana um pouco Então Mas de resto Ele é um ótimo personagem Eu ponho a gema de Eu ponho essa gema de pulo E daí ele pula muito, muito alto Então é legal Pra confundir as pessoas Vamos ver Contra o Kiki Viu? Ele pula muito mais alto que o Kiki Nossa É complicado É muito Não é nem adivinhação Tipo É muito jogo mental Tá ligado Aí Headshot Tem que adivinhar certinho Que o cara tá fazendo É muito complicado Às vezes acaba sendo sorte mesmo Que eu falei que não tinha nada de sorte Mas tem bastante até Aí Três a um Põe pra trás Sei lá mano Todo mundo fala que ele é um personagem ruim Mas eu acho ele um personagem bom Ele é o perfect Foi porque Foi o O único dive kick Que ele deu Foi o que acertou em mim Então Tem um perfect Por isso Nossa E esse é o Len Várias táticas Mentais Se alguém quiser me adicionar pra jogar Como eu já falei no outro vídeo Do Mega Man Na Steam Ah não falei Min Steam no outro vídeo Eu só falei da live Isso é uma coisa legal também Quando tá acabando o tempo da partida Quem tiver mais perto do centro Ganha É divertido É Minha Steam é uma tesp Normal Se você clicar no meu canal Você vê O link Que vai direto pro meu perfil Agora vamos lá Agora é o match point Tem que pensar muito Antes de fazer qualquer coisa Ah meu Deus Aí Caralho É nóis Brasil Porra E ficou tudo lento Só porque eu ganhei Não Você não Vamos ver Se continuar lento Eu vou parar o vídeo Mas senão A gente vai jogar Uma última partida Vou pegar o O Bass Que é aquele cara Que tá ali atrás No No balcão É um personagem Divertido de jogar Não, não vamos não Tá muito Muito lag Vai atrapalhar o jogo Então Se eu Se eu for pro computador Depois eu gravo Mais um episódio Aqui Se não Fica só com isso mesmo Nossa, eu bati no microfone Aqui Meti a porrada Então é isso aí Valeu Galera E Até o próximo episódio Do gameplay do Matesp Comprem Dive Kick É um ótimo jogo Ah, tá suave Vamos lá Não, não tá Tá lento Tchau 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 Tchau